Bem, muito bom dia! Iniciando aí os nossos clipes curtos, onde a gente faz uma montagem das imagens de Garopaba. Hoje o primeiro é do nascer do sol aqui em Garopaba, hein? Mas tem muitos outros clipes aqui pra vocês. Vem comigo, ó! Show de bola! Garopaba agora à tarde, com uma boa movimentação. Vocês veem aí na frente, aí alguns toldos, né? Isso são os gazebos, é que vai acontecer aí uma prova de ciclismo, não é? Amanhã pela manhã. Por isso toda essa movimentação aí na cidade. E a gente aqui, de olho pra vocês, né? Vem mais comigo aí, porque tem mais vídeos. Galera aproveitando, né? Galera aproveitando esse dia, né? Um dia de sol a pino em Garopaba. E aí Provo com gosto! Olha só! Olha só! Isso! Tá vendo? Final de tarde gostoso aqui em Garopava Essas sinalizações aqui galera É que amanhã vai ter uma prova de bike aqui em Garopava Amanhã pela manhã Show de bola Vem comigo porque tem mais vídeos aqui Tchau